Que o bem, que é o Malteuídeo, aqui com vocês é Rick Fazeres e sejam muito bem-vindos ao mais um fantástico episódio do Rickzão Bobo, o Construtor. Parece que no episódio passado, não vamos nada mais nada menos a arranjar a casa de um bacano que esperou que a mulher morresse para comprar uma casa nova. Bom, e ficou prometido neste episódio que nós iríamos fazer o quê? Aliás, não é nós, é eu vou trazer aquilo que eu prometi. E vocês, desse lado, vão começar por reventar aqui aquele botãozinho do like de forma fantástica. Já confirmaste, subscreveste, subscreve-te, bora rumo aos 700 mil inscritos e não te esqueças de ativar a notificação, o sininho das notificações, para recebeis no total de volta do teu e-mail a dizer o Rick lançou um vídeo novo e tu só é Alvarez e não perdes o único vídeo. Ok, maguinho? Bora, vamos embora. Bom, o que é que vamos fazer, Zezocos? Vamos comprar uma casa no episódio de hoje, certo? Temos aqui a Paulina Denis e temos aqui o Lucas Utna, que é o gajo que eu não consegui dar a volta à casa na anterior série. Bom, bora, vamos pesquisar aqui casas e ficou combinado que eu ia comprar uma daquelas duas casas. O que é que tu vais comprar? Deixa-me ver, riquezão, riquezão, riquezão. Se calhar tu vais meter aqui em alhadas em comprar uma destas duas casas, mas que se lixe. Ou podemos comprar esta, que é Mulher de Fases. Casa comprada recentemente, eu estou vendendo porque mudei de ideia e estou disposto a comprar a minha antiga casa novamente. Na verdade, eu não sei nada sobre esta casa, mas parece boa. Pá, aparentemente tem bom ar, percebem? Aparentemente a situação aqui tem bom ar. E se calhar não vou ter muito trabalho. Mas se eu curto mais uma casa antiga, preciso de remodelações, não é mais a nossa onda, é essa, amiguinho? Tu consegues andar para trás sem ter que sair, sabes disso, não é, riquezão? Eu prefiro mais uma cena mais tipista, que é insatisfadora. Casa para venda, imóvel da prefeitura, estado de reformar. Estamos a falar de uma casa que tem 143 metros quadrados e tem uma área ao redor da casa de quase 1000 metros quadrados. Quanto é que era a outra? 145 mil metros, é quase a mesma merda mesmo, já repararam? Aliás, a outra até é maior, esta aqui até é maior. Esta é 84 mil e esta também é 84 mil. Bora, que se lixe. Vamos arriscar em 3, 2, 1, que é que diz aqui. Você comprou uma casa nova, você quer se mudar para ela agora? Se você preferir ficar no escritório, pode ir até a casa que comprou a qualquer momento. Ah, vamos até a casa, né? Tens ok, bora, vamos arriscar e vamos ver o que é que o Rickson vai fazer nesta casa. Bom, basicamente o que é que eu tenho que fazer? A ideia será, será fazer algumas alterações na casa, ok? Será fazer algumas alterações na casa e depois colocarmos a casa em leilão. Como vocês veem ali do lado esquerdo, estão ali uns interessados. Não sei se a minha webcam está à frente, mas é capaz de estar à frente. Mas não deve estar à frente de tudo. Bom, vamos começar por... Aqui na parte de fora, aparentemente, não parece haver muito lixo. Há lixo é no interior. O que é que eu posso fazer nesta casa? Posso vender a casa e os itens estão no interior dela. Será boa ideia, Rick? Não sei se será boa ideia. Agora, vamos entrar. Para já, vamos começar por apanhar o lixo. Ok. Vamos começar por apanhar o lixo, ver divisões. É que só, por exemplo, esta divisão é uma grande merda. Podemos mandar estas paredes abaixo, porque esta divisão não serve para nada. Nada. Ok, apanhar o lixo aqui. Vamos montar os aparelhos também. Porque a minha ideia é nas casas. Não é, tipo, mobilar. Porque, normalmente, cá em Portugal, quando tu vais visitar uma casa, só se for uma casa em segunda mão e esteja habitada, ainda... O que é que diz ali? Aqui ainda tem um pouco de lixo por fora. Os incolinos não terão a menor quantidade de lixo. Bom, com calma a gente vai dando a volta aqui à situação. Bom. Apanhou aqui. Apanhou aqui. Apanhou aqui. Deixa-me lá ver esta porta. Aquilo é aquela parte ali. Se calhar vou ter que mandar umas paredes abaixo. Ó. Isto não serve para nada, velho. Para que é que eu quero esta merda aqui? A remoção, montá-la aqui. Eu acho que é uma máquina de lavar-se. Será? Ok. Ok. Tem um bocado de divisões esta merda, né? Tem aqui outro quarto com uns aparelhos para montar. Se calhar o que eu vou fazer é colocar ar-condicionado em todas as divisões. Também não me parece mal. Ok. Aqui, supostamente, será o quê? Entramos para aqui. Aqui será a cozinha, não? Não. É outra casa de banho. Ok. E aqui é o quê? Mais outro quarto. Mais lixeira. Ok. Bem. Bom, vamos começar. E a sala? E há salas. Andaram para aqui a vomitar? Ok, meu. E depois tem ali outro bocado de sala aqui que eles fazem tipo escritório. Eles têm esta mania que fazem tipo escritório, não é, amiguinhos? O que é que a gente vai fazer aqui? Pá, vamos deixar estar as coisas como estão, não é? Aqui, aqui, aqui e aqui. A cena é que eu posso limpar isto, só que isto está muito velho, meu. Por exemplo, isto aqui está muito velho. E não há maneira de eu reparar isto, acho eu. Bom, bora. Vamos começar por limpar. Deixa eu ver o que é que eu posso fazer. Feito, 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 feito. Bom, está tudo feito. Isto é um quarto, ok? Até aqui tudo bem. Esta porcaria aqui, não sei para que serve. Isto e esta merda aqui, não sei para que serve. Eu vou arrebentar aqui com esta parede. Vou arrebentar e vou fazer aqui uma parede direta. Aliás, vou eliminar esta entrada aqui. Não vai ter aqui entrada nenhuma. Vamos eliminar isto aqui, acho eu. Vamos fazer isto. Bom, vamos começar pelas limpezas. Bom, vamos começar por limpar. Vamos limpar aqui as janelas. Vamos limpar tudo. Vamos limpar a casa toda, ok? Vamos ver se é preciso fazer algum retoque ao nível de pinturas, que eu parece-me que não seja possível, não seja necessário. Ok? 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 Vamos lá limpar isto aqui também parece-me estar bem. Ou está velho? Não, está velho, Zez. Isto é para vender que está velho. Isto é para vender que está velho. Vai já com os porcos. Pá. Feito. Se calhar o que eu faço é vender as mobiles todas, não? Isto aqui. Welcome. Está limpo? Está sujo? Está sujo. Pá. Está feito. Ok. Pá, está para aqui uma secheira qualquer. Bem parecia. Aqui. Bora. Está feito. Como vocês veem, o wallzinho até está porreiro. Deixa-me ver. A luz acende. Acende. Vocês podem ver. O wallzinho está bacana. Não há lixeirada nenhuma. Esta parede, vamos a mandar lá abaixo. Mas com calma. Vamos por divisão. Ok. Vamos limpar esta janelinha aqui. E vamos por divisão. E eu vou colocar em todas as divisões de ar-condicionado. Por exemplo, isto aqui dá para fazer um quarto. Este aqui logo à entrada, não é? Um bocado esquisito ter um quarto logo à entrada. E depois ter um corredor. E depois ter aqui mais não sei o quê. E mais não sei o quê. E mais não sei o quê. Bom. O que é que eu vou começar por fazer aqui? Vou montar aqui um radiador. Vamos montar aqui um radiador. Ok, amiguinhos? Vamos montar aqui um radiadorzinho comprar. Vamos colocar aqui. Vamos montar o radiadorzinho. Ok. Vamos ter radiador. E vamos ter ar-condicionado em todas as divisões. Vocês perguntam. Rick, mas o ar-condicionado também se faz calor. Mas o problema é que o calor do ar-condicionado não é muito bom. Vocês percebem? O que é este merda é este? Porra. What the fuck? Uns loucos. Ok. Está bom assim, não é? Está. Está. Pode ficar. O que é que vamos colocar aqui? Vamos colocar aqui instalações. Deixa-me ver. Instalações. O que é que nós podemos fazer aqui? Instalações. Encanador de aquecedor. Encanamento. Pia. Levador. Instalação para ar-condicionado. Comprar. Ok. Vamos colocar o ar-condicionado. Não pode ficar em cima da porta. Então, se não pode ficar em cima da porta, vai ficar aonde, Ricardo? Vai ficar aqui assim, neste canto. Aqui. Vamos comprar agora um ar-condicionado. Ar. Eu não preciso. Eu não preciso disso. Eu não preciso. Mas vou para a casa ganhar valor. Ok. E a gente, no final, vai ver se ganhamos ou perdemos dinheiro. Ok, amiguinhos? Tínhamos quanto? 184 mil euros, não é? Provavelmente. Eu não vou conseguir ajeitar a casa toda. Não vou conseguir ajeitar a casa toda em apenas um episódio. Provavelmente. Ou eu a desconfiar. Mas a gente depois logo vê, não é, amiguinhos? Se dá, se não dá. Vamos instalar. Vamos para o ar-condicionado. Porque eu também não vou fazer muita coisa. Percebem? Eu não vou mobilar. A casa não precisa de pintar as paredes. É só despachar uns móveis podres que estão aqui na casa. Aqui ainda se ganha uns trocos nos móveis. Aqui. 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 E aqui. Está. Está feito. Bom. Ar-condicionado feito. Esta divisão está feita. Ok, amiguinhos? Bora. Vamos lá ver o que é que a malta diz. Compradores. Gosta. Este aqui. A família. Gosta. O mobiliário de madeira é muito acolhedor. Nós gostaríamos de ter mais. Eu gosto que tenha um quarto aqui. Eu gosto de um lugar onde dormir. Bom. Isto é pedir demais. Eu vou fazer ao meu gosto e depois logo se vê. Ok, amiguinhos? Bora. Pronto. Esta divisão está feita. Podemos fechar. Esta divisão a gente já a vem partir. Ok? Vou só limpar. Esta divisão já a vem. Se calhar partias a já, Rick. Partias já a divisão. Não era mal pensado. O que é que tu achas? Bora. Vamos partir já a divisão. Demolir paredes. Bora. O que é que vamos fazer aqui? Provavelmente fazemos mais um quarto. O que é que vocês acham? É capaz de dar, não é? Fazemos mais um quartinho, não é? Conseguimos partir isto tudo, não? Ok. Bem. 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 Se calhar podemos fazer uma dispensa também. Não é mal pensado, não é, amiguinhos? O que vocês acham? Está? Para. Está feito. Deixa-me só limpar aqui esta parte. Aqui. Limpou. Limpou. O que é que há mais aqui? Há pá, aqui sujos. Aqui no chão. Ok. 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 Que merda é esta aqui em cima? Faço puta ideia. Bora. Siga. Pã. O que é que precisamos daqui? Precisamos de luz. Por que é que este quarto não tem interruptor? Luz. Hum. Agora a minha pergunta é. Deixamos duas portas? Podemos fazer aqui a sala do... Como é que se chama? A sala da... Ok. Está feito. Deixa-me lá ver o que é que temos aqui em termos de instalações. Deixa-me lá ver aqui. Calma. Deixa-me pensar, Zez. Deixa-me pensar. E instalações? Choveiro, banheira, vaso satiritário, aquecedor para toalhas, para pia, para lavadora. Calhar é o que vais fazer. Um quarto de rumos. Não era mal pensado, ricosão. Interruptor de luz padrão. Interruptor de luz moderna. Ok. Comprar. Pode ficar aqui deste lado? Pode, não é? Precisamos de uma lâmpada. A gente já vai ver as lâmpadas. Comprar. Pode ficar aqui ao pé da cena da eletricidade, não é? Desaprafuzar. Desaprafuzar. Agora chegamos aqui e compramos uma máquina que não encaixa ali. Estão mesmo a ver. Será que é máquina que se escreve? Máscara. Como é que a gente agora encontra as cenas, as jocas? A gente vai aqui em instalações, será? Não. Deixa-me ver. Lâmpadas e equipamento de banheiro. Ok. Boa. Comprar. Pau. Montar. Bora. Ok. O que é que temos que fazer? Ricardo? Ah, aqui. Ok. Temos que tirar os quatro parafusos. Vocês lembrem-se. Quando comprarem uma máquina de lavar roupa, a máquina tem que tirar sempre, sempre estes parafusos que vêm no interior da máquina, porque são os parafusos que seguram o tambor durante a viagem. Ok, amiguinhos? É muito importante. Olha, viram? Agora voltem a colocar isto. São quatro parafusos que seguram o tambor da máquina. É importantíssimo. Ok. Enriscou aqui. Enriscou aqui. Enriscou ali. Enriscou aqui. Água quente, água fria. E está feito. Bora. Está feitinho. Amiguinhos, o que é que podemos pôr aqui mais? Pode ficar com duas portas. Não tem problema, na minha opinião. Eu não vejo problema nisso. Eu, pessoalmente, não vejo problema nisso. E fica um quarto de rumos. Deixa-me só ver o que é que nós temos aqui mais. Paredes, portas mobílias. Deixa-me ver o que é que a gente pode fazer aqui mais, Ricardo. O que é que tu podes fazer aqui mais? Podes comprar uma estantezinha para amar outra coisa. Mas isso depois cada um faz ao seu gosto. Esta divisão está. Vamos, se calhar, para a iluminação é a melhor coisa a fazer. Piso, instalações, lâmpadas. Ok. O que é que tu vais colocar? Vais colocar aqui uma de teto. Vais colocar aqui uma de teto. E como é que vais fazer isso? Se calhar uma lâmpadazinha de helogênio ou duas. Estaria perfeito. Destas aqui que és que dão mais luz. Bora. Vamos comprar uma. Comprar. Perfeito. Epá. Isto dá a luz aqui há... Mas já tinha ali uma, não era? Por que é que ela não liga? Ah, não é. Aquilo é contra os incêndios. Ok. Epá. Deixa eu ver como é que ela liga. Está. Está mais ou menos. Precisava as duas, não era, Rick? Precisava as duas, não era? Uma aqui. E comprar outra. Aqui, não era? Ah. Ah, mais ou menos. Bom. Está feita. Esta divisão está feita. É a divisão do coisa. Ok. Está feita. Aqui também está limpo. Podemos fechar esta parte também. Bora. Vamos limpar agora aqui o corredor. Vamos limpar aqui o corredor. E vamos ver que dinheiro é que a gente vai fazer nistas. Vamos limpar aqui o corredorzinho. Ok. Como é que isto está? Vamos aqui sus para caraças. Limpou, 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 limpou. Limpou, 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 limpou. Não é? Ok. O corredorzinho está limpo. Interruptor para ligar a luz do coisa. Ok. Boa. Nice. Esta lâmpada, por acaso, curte mais do que a outra. Dá mais luz, não é? Ok. Corredor coisa. Corredor coisa. Corredor coisa. Bora. Vamos começar agora por limpar aqui isto. Será que isto vale a pena deixar? Podemos deixar. Vamos ver se dá para limpar. E se o sus sai, saiu, fica. Pode ficar. Ok. Aqui a máquina. Temos aqui outra máquina de lavar roupa também. Temos uma num lado e outra no outro. Pumba, pumba, lavou. Mas temos aqui qualquer coisa que está em falta, que é isto. Que é o quê? Pode comprar uma armação para por aqui. Que é uma pequena cenita, se não me engano. Deixa-me ver. Pisos, casa, pisos, instalações. Não. Equipamentos de banheira. Esta mesmo. Comprar. Montou. Perfeito, Zé. Vamos fazer dinheiro para carassas nesta casa. Hoje sou confustante para dizer. Aqui. Tampa. Está feito. Nice. Aqui esta divisão está ok também. Podemos ir embora. O que é isto? Parece-me bem. Está ali um bocadinho apertado. Mas um gajo dá para cagar aqui na boa. É tipo a casa de banheira de visita. Isto aqui não abre a porta porquê? Não entrasse. Caga. Há estranha cena de estar a... Ah, as cenas de verde foi o que eu comprei. Se calhar, não? E as cenas brancas é o que já existia. Será? Não, não vais ver. Deixa-te a contar. Deixa-te a contar. Bora. Vamos agora aqui para o peixe quarto. Ih, está tudo velho. Não dá para aproveitar, não é? Ou dá? Não, não dá. Não dá é despachar. Bora. Fazer dinheiro com isto. Pã, 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 pã. Uuuuh. Desta que eu não estava à espera. Desta que eu não estava à espera. Desta que eu não estava à espera. Vamos ter que pintar aqui. Vamos aproveitar e pintamos um quartinho mais claro. De rosa. Faz conta que é o quarto das crianças. Quantos mais quartos é que isto tem? Deixa-me ver. Ali é de onde tu vens. Sala. Aqui é a tal coisa que tu criaste. Aqui é uma casa de banho. Aqui é o quarto. Este não pode ser. Tem que ser em tons de cinza e azuis aqui. Bom, vamos comprar gesso. Bora. Pã, mas este chão também não lembra a ninguém, não é? O chão, porquê que o chão é diferente? Vai mudando. Não vamos mexer no chão. Vamos estar a gastar dinheiro escusadamente. Vamos achatar o chão como está. O que é que eu vou fazer aqui? Vamos pintar cinzas e azuis. Vou precisar de gesso. Não é, amiguinhos? Gesso. Baldo de gesso. Comprar. Pau. Agora vais buscar Ricardo. Será o pé? O que é que era, Rick? Era isto? Ah, bora. Tá. Tá. Não há mais? Aparentemente não há mais, não é, amiguinhos? Aparentemente. Deixa-me lá dar uma volta à casa. Não vá tapar mais alguma coisa destruída? Não. Não me parece. Aparentemente não me parece haver mais nada destruído. Vamos lá fazer isto aqui. Pã. 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 E pã. Aparentemente não me parece haver mais nada destruído. Aparentemente. Esta mesa toda arrebentada. Estas cadeiras parecem-me estar boas. Isto aqui também parece-me estar bom. Será? Não. Está enferrujado. Cadeiras estão boas? Podem ficar. Isto aqui. Será que está para limpar? Está. Ficou novo. Ficou novo. Ficou novo. Não mexe. Não mexe. Ok. Isto aqui também está bom parece-me, não é? O que é que vocês acham? Já. Também me parece estar bom. Caraças. Não dá para limpar aqui. Ah. É no chão. Ok. Tá. Vamos lá limpar a casa toda. Fica já toda limpinha, não é? Porque eu detesto olhar para o mapa e ver ali aquelas cenas pretas, não é? Aqui. 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 Limpou. Janela. Vamos dar um trato na janela. Aqui. Pá. E não há muito mais a fazer, Zéz. Não há muito mais a fazer. É ir buscar dinheiro. É ir buscar dinheiro. Ah, rico. Podias mobilar a casa, Zéz. A casa é para mobilar pelos donos, meu. Podia. Mobilar a casa. Claro que podia. Tá. Pá, esta casa se calhar ficava já feita, não é, amiguinhos? Compravas um radiador e ficava já feito aqui. Rá, rá, rá. Radiador. Radiador. Comprar. Montar. Montar. Siga. Ah, e vamos colocar ar-condicionado nas divisões todas, não é, amiguinhos? Era isso que íamos fazer. Ok, tal. Ok. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Limpo, limpo, né? Vamos colocar, montar. Deixa eu ver. Instalações. Ricardo, instalações. Ah, lavadora, encanamento, naquera, sanitário, banheira, chuveira, ar-condicionado. Tá aqui. Comprar. Ok. O que é que podemos fazer aqui? É pena, não dá para colocar em cima da porta, mas era o ideal. Olha, mas dá para colocar aqui, por exemplo. Aqui. Agora vamos comprar um ar-condicionado. Ar. Ar-condicionado instalável. Que eu digo sempre que é instável, não é, amiguinhos? Bora, vamos montar aqui. Apertou. Apertou. Vocês lembram-se? Tínhamos 184 mil euros, não é, amiguinhos? Tínhamos 184 mil euros. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três e quatro. Apertou. 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 E apertou. Ok. Omba. Apertou. Bem. Bem. Instalou. E está feito. Mais uma divisãozinha B10. Bora. Aqui. Estas cadeiras. Deixamos estar para quem quiser, não é? Deixamos estar. Aqui a parte de fora não se passa nada. Deixamos só ver aqui uma coisa. Estava à juro que pode ficar. Claro que pode. Vamos colocar só ar-condicionado aqui. Ok. Já tinha o sítio para o ar-condicionado. Nice. Colocou. 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 Pau. Isso. Vixe. Três. Quatro. Apertou. 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 Um. Dois. Três. Quatro. Comprámos uma casinha boa, amiguinhos. Acho que vamos fazer papel. Acho que vamos passar os 200 mil euros. Eu pelo menos estou a contar com isso. Será? Vamos. Eu gostaria. Aqui. Apertou. E está feito. Ok. Precisamos de montar a radiadora aqui atrás. Pelo que me parece. Vamos mudar este sofá. Ricardo. Estas cadeiras. Vamos encostá-las aqui. Depois o próximo dono faz o que quiser com as cadeiras. Ok. Faz o que quiser com as cadeiras. A sala fica laranja. Não sei se eles gostam de tons de laranja ou se não gostam. Estão bem lixando. Porque eles depois pintam a maneira deles. Eu só venho remodelar asas. Só venho fazer o maior. Ok. Aqui. Este sofá. Tirou daqui. Aqui. Aqui. Perfeito. Eles depois podem metê-lo onde eles quiserem. Vamos comprar aqui um radiador para colocar aqui. Rá. Um radiadorzinho. Comprou. Que tal. Montou. Apertou. Pumba. Apertou e apertou. E está feito. Perfeito. Mais uma instalaçãozinha feita. Vamos ver como é que está em termos de iluminação. Está bom. Depois se eles quiserem colocar mais iluminação. Coloca mais iluminação. Aqui podemos fechar. Está feito. Aqui está fechado. Está feito. Aqui também está fechado. Está feito. Mais uma divisão feita. Temos um quarto para ajeitar. Temos uma casa de banho para ajeitar. Mas eu acho que este aqui também já está ajeitado. Faltava este quarto aqui. Pintar. Ok. Vamos vender o resto do gesso. Vou se calhar manter a cinza. Que cor cinza é esta? Eu acho que vou-me entalar é nas cores. Eu acho que vou-me entalar é nas cores, miguinhos. Qual é que deve ser a cor cinza, Zé Zocas? Vamos fazer assim. Vamos comprar um azul. Azul real. E fica com duas cores. Fica com duas cores, miguinhos. Bora. Vamos fazer isto. E fica com duas cores. Fica com duas cores. E fica melhorzinho, Zé Zocas. E assim já não folhamos o cinzento, percebem? Vamos ver. Aqui. Perfeito. Desde que eu fiz o upgrade, foi a melhor coisa que fiz. Aqui. Vamos pintar isto. Vamos pintar isto. Perfeito. Perfeito. Aqui. Perfeito. Pau, 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 pau. Está feito. Está feitinho, Zé Zocas. Está feitinho. Pumba. Vamos vender a lata. Vamos montar o quê? Ar-condicionado ali. Ar. Vamos montar ar-condicionado instalável ali. E vamos colocar ali aquecedor também. Bora. Tá, Zé Zocas. Acho que vamos fazer dinheiro. Não vejo a hora da gente ter mesmo aquele dinheiro a um grande. Quando tivermos, quando chegarmos aos trezentos mil euros, compramos a nossa casa. A maior do jogo. E vamos mobilando a pouco e pouco. Fazemos o nosso setup de jogos, ok? Fazemos o quarto de gravações. Fazemos uma sala de estará bacana com a TV mais BDS que tiver. Fazemos bunker. Tem que ser uma casa que tenha bunker. Ok? E vamos comprá-la mesmo para nós. E sim, mas aquela casa pequenina que a gente tinha, não é, amiguinhos? Aqui. Fechou. Apertou. Apertou. E está. Agora vamos comprar um radiadorzinho para aqui. Rá, 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 rá. Rá, 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 rá. Radiador. Aqui está ele. Pá. Montou. Pimba. Está feito. Montou. Pá, e em princípio falta só o quê? Falta só uma casa de banho. Esta também já está. Como é que estamos em termos de iluminação? Estamos bem? Fica a iluminação que está. Depois eles quiserem comprar uma iluminação nova. Só falta... É casa de banho e um quarto. Bora. Vamos limpar aqui. Aqui temos umas coisinhas também para montar. Aqui. Limpou. Limpou. Limpou o chão. Ligou a luz. Fechou a porta. Aqui temos sujo. Está limpo. Ok. Precisamos do quê? De uma cena para toalhas. Aqui leva um radiador. Só. Porquê que leva um radiador aqui? Eles querem pôr. A gente compra um radiador e mete aqui. Não tem problema. Montar. Bora. Aqui fechou. Fechou. Paua. Paua. E paua. Está feito. Falta só limpar aqui a janelinha. E falta o quarto lado. E vamos vender a nossa casa para ver quanto dinheiro é que o Rickson fez. Amiguinhos. Quanto será que dinheiro é que eu fiz? A casa nem estava assim grande coisa, né? Estava até porreira, na minha opinião. Por isso, se calhar, nem vamos ganhar assim tanto dinheiro. Bom, está feito. Só falta aqui esta divisãozinha. Esta divisão. Vamos lhe colocar também aquecedor, ar-condicionado e blá blá blás. As paredes estão boas. Não precisa de fazer absolutamente nada. Opa. Ah. Então vamos aumentar o quarto. Vamos aumentar aquele quarto. Para que é que tem ali uma parede fechada? Hã? Para que é que tem aqui uma parede fechada, Zés? Hã? Para que é que tem aqui uma parede fechada? Alguém me explica? Olha o que é que tem aqui dentro. Outflipper? O que é isso? O que é que acaba a me descobrir? Um cofre? Um cofre? Um cofre? Está vazio? Está vazio? Será? Estava? Será que apalhámos dinheiro? Não? Isto era tipo... Era tipo um coice seguro, meu. Não era? Era tipo um coice seguro. Será? Será que tu tiraste aqui o desenho e fizeste isto ter algum easter egg do jogo? Não. What the hell? Curtiram? Não estava nada à espera disto, é? What? Tipo... What? Aí até fiquei a bater mal, meu. Estava nada às esperas, é? Nada. Esta merda faz aqui este canto porque fica ali mal para carazes. Não vi necessidade de ter aqui este canto. Eu acho que estou mandados. Esta merda abaixo vai dar merda, não é? Eu acho que ficar aqui com uma abertura. Fazias uma parede mais grossa, era? Tinhas de conhecer esta parede toda aqui. Aqui também faz este recanto. É mesmo da casa. Deixa de estar assim, não inventos. Limpa, mas é a janela. E monta o que falta, montar e vende. César, aquele cofre. Eu lembro-me, na antiga série, havia uma alta que dizia Ah, Rico, compra a casa de não sei de quem. Tens lá um cofre com dinheiro. Encontrei este cofre, tipo, à toa. Eu não tinha dinheiro. Ou, se calhar, se moio, eu nem vi. Eu nem li. Mais uma daquelas tuas extrações, Rico. Será? Não sei. Digam-me vocês aí nos comentários. Radiador. Ok. Comprar. Ah, montar. Para. Só falta colocar aqui ar-condicionado e está feito. Tem, miguinhos? Só falta colocar ar-condicionado nesta divisão e está feitinho. Vamos colocar ar-condicionado aqui. Ou ali. Já se vê. Deixa-me ver. Ricardo, Ricardo, Ricardo. Equipamentos, banheiro, instalações. Ar-condicionado. Comprar. Deixa eu ver se dá aqui. Não dá. Ui. Aqui dá. Perfeito, Zé. Perfeito, meu. Levar aqui o ar-condicionadozinho. Né? Instalação de ar-condicionado. Ar-condicionado. Instalável. Está feito isso aqui e vendemos a casa. Quanto será que dinheiro é que vamos fazer, miguinhos? Eu lembro-me que tinha 184 mil euros, acho eu, antes de comprarmos a casa. Espero bem ter feito dinheiro, porque, entretanto, ainda gastámos um bocadinho nas obras. Com ar-condicionados, com isto, com aquilo, né? Só que isto acaba por dar mais valor à casa, acho eu. Ok. Estão curiosos para ver como é que vai correr o leilão, não é, miguinhos? Também eu. Também eu estou curioso. Eu estava a contar fazer o quê? Uns... Fazermos uns 25 mil euros, não? Nesta casa. Depois dela estar toda ajeitadinha. Pronto, está feito. Está feito. Podemos fechar. Aqui, feito está. Aqui, feito está. Aqui foi a tal nova passage... Isto é a casa de banho feita. Bem. Aqui foi a nova passagem que nós fizemos lá para o outro lado, não é? Aqui é uma casa de banho e aqui é um quarto. Aqui está feito. Casa de banho. Quarto está feito. Ficou com duas cores. Aqui é o corredor, está feito também. Aqui, feito está. E vamos dar o gueta fuck out. Ah, está lá o lixo fora, carazes. Temos que limpar o lixo lá de fora. Não tinha reparado no lixo ali fora. Aonde? Cenas pretas é o que? Será que está para apanhar isto? Acho que não, não é? Ah, é quando houver a jardinagem. É quando houver a DLC da jardinagem. Esta nova DLC aqui. Olha aqui. Quando houver isto. Bom, Zés, bora. Vamos vender a casa. Vamos só ver como é que está. Vendemos a casa. Podemos estar aqui na parte de dentro, se calhar. Ao menos temos luz. Deixa-me ver. O que é que a malta diz? Compradores. Esta família. Cerca de 35 anos. Casado com 3 filhos. Mobiliário de madeira. Muito acolhido. Vai-te lixar que eu não pus mobiliário. Precisamos de uma grande sala de família. Tens. Falta um quarto. Tipicamente para criança. Vai-te cagar. Já passamos à frente. Tu. Eu não gosto. Se imaginar viver em uma casa sem um quarto. Se tem quartos para caraças, velho. Bom. Bora. Vamos vender a situação. O que é que eles se cagam? Bora. 1, 2, 3 e pá. Ok. Casa comprada por 84 mil euros. O seu orçamento atual é 96 mil euros. O tempo gasto nesta casa foi 30 minutos. Tem certeza que quer vender a casa? Bora. Vamos iniciar o leilão. Bora. Jorge e Chauna. Tem uma banheira, mas só uma. Eu não entendo porque eu gostaria de uma cozinha. Precisamos de um quarto e não é não sei o que. O quarto é muito grande. Curto. Os avós estão a mandar ver que o quarto é muito grande. 114 mil. Já vai 114 mil. Estamos com lucro de 20 mil. Mais 30 mil. Calma. Dolan Thirst. 120 mil. Caraças. 40 mil euros de lucro. Vencedor. Recusar a oferta ou negociar. Aceitar a oferta. Compramos. Gastámos 84 mil euros na casa. Nas obras. 1.714. Nos móveis comprámos. 44 euros. Móveis vendidos. 900 e tal. Só que as merdas vendidas. Poupámos quase ali. Vendemos a casa por 128. Benefício. 43 mil euros. Aceitar a oferta. Ha ha. Bem-vá bem-queno. 43 mil paus. Bem-vá bem-queno. Olha lá. 225 mil. Bom. Zezocas. Está feito. Para o próximo episódio. O que é que nós vamos fazer? Vamos atender os outros malucos. Vamos atender esta Paula. E depois o Lucas. Pai. 96 mil euros esta. Uma garagem. Casa com bunker. Que pertencia a um idoso. Ai. Há cucarazes. Esta merda basicamente é. É uma garagem. E depois tem a bunker. Cá em baixo. Ai. Aziz. Carpa. Caraca. Sou curioso relativamente a esta casa. Vocês não estão? Olha esta casinha aqui. Tão gira. Ah. Olhem aqui. Uma ocasião imperdível. A estrela de teatro Bonnie B. Está a vender a sua grande casa. A um preço. 120 mil euros. Comprávamos. E o que é que fazíamos? Remodelávamos isto. Pintávamos a casa. Deixamos cor de rosa. Podíamos pintar. De outra cor. Deixamos dois pisos. E já vai dar um trabalhão do caralho. Deixando maluqueiros. Bom. Eu depois vou comprar uma casa desta. Uma desta. Esta é a minha casa de sonho. Esta. Que eu depois vou remodelar à minha maneira. Vou vender tudo. Vou tirar. Este papel de parede horrível. Estes verdes horríveis. Mas isso é quando a gente tiver o nosso dinheiro. Custa 340 mil pau. Vamos ter que fazer dinheiro para isto. Por isso. Tu disseste. Compravas aos 300 mil. Não tens dinheiro que chegue. Mas se tiveres 340 mil. Também só tens dinheiro para comprar. E ficas por aí. O que a gente vai fazer. É continuar a bombar em casas destas. Quando tivermos no meio milhão. Compramos a nossa. E vamos ter um orçamento para trabalhar noutras. Bom. Desse lado. Like sou maravilhoso. Muito obrigado a todos. Pelo magnífico apoio. Link na descrição para acompanhar esta série. Não esqueças de subscrever. Deixar o teu likezão. E já desço por aí. Até à próxima. E fui. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Obrigado.